Receita do hálito branco como vingança contra os irmãos que os transformaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Vale dos Deuses Macacos é uma falha sísmica imensa. Deve ter se fragmentado séculos atrás. Um lugar perfeito onde se esconder é pra quem quisesse sumir como os macacos gêmeos. A CIDADE NO BRASIL 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 O Vale dos Deuses Macacos é uma falha sísmica imensa. Deve ter se fragmentado séculos atrás. Um lugar perfeito onde se escondeia para quem quisesse sumir como os macacos gêmeos. Um lugar perfeito onde se escondeia para quem quisesse sumir como os macacos. Acho incrível que ainda exista. Um lugar perfeito onde se escondeia para quem quisesse sumir como fazer um macacos. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Faltou um tambor aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL Nada bem, infelizmente. Logo após você deixar Pai Titi, um grupo de caçadores tirou o corpo de Zan da selva. Zan, foi um dos homens que você enviou? Para recuperar o Arco do Campeão, sim. Lara, detesto pedir isso, mas... Quer que eu vá atrás do Arco do Campeão? Sei que é pedir muito. Esse é o item mais difícil de recuperar. Zan era um dos melhores. Por que esse Arco é tão especial? Os ancestrais da rainha Unuratu o entalharam da primeira paineira que cresceu na selva longe da cidade. Foi passado adiante por gerações. Ela o concedeu a Sair e pai do Atsli no dia do seu casamento como um símbolo que une as duas famílias. Mas ele foi perdido há muitos anos, levado pelo Nahual. O Nahual é alguém com o poder de se transformar em animais, né? Sim. Um Nahual assombra a floresta próxima à cidade. Invejoso, ele enganou Sair e que lhe cedeu o Arco. Atsli é o verdadeiro herdeiro do Arco do Campeão. Sem isso, ele não pode se tornar rei. Ok. Diga o caminho. Obrigado. Você encontrará a entrada diretamente do outro lado, acima das margens do rio. Não se preocupe. Farei de tudo para pegar o Arco. Que bom que voltou. Ei, tudo bem? Estou bem. Ela encontrou. Aqui. O hálito branco. Estranho. Como algo tão pequeno pode ter todo esse poder? Espero que isso dê à rebelião a vantagem que precisam contra a Maru e sua seita. Acho que já sabemos que ajudará. O Tio ainda acha que nos deve uma história, porque ainda não sei a relação entre essa cicatriz e uma receita. Eu não acho que há muito o que contar. O Tio ainda acha que não é uma receita. Não acredito no quanto o Edsley cresceu em tão pouco tempo. Ele... Estranho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece um altar para sacrifícios. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto